O filme do Doutor Estranho Multiverso de Loucura já teve pelo menos uns três roteiros que eu acabei trazendo pra vocês vídeos. Eu fiz também um vídeo falando sobre o roteiro do filme do Morbius, no caso, a primeira versão do roteiro antes do Homem-Aranha sem volta, se quer ser lançado. E agora, provavelmente, vai ter algumas mudanças bem drásticas na história. E agora, saiu pra gente, pelo menos, alguns detalhes, vamos falar assim, vai, do filme do Thor Amor e Trovão. Que é o quarto filme da franquia do Thor, né, e que vai contar pra gente os eventos depois de Vingadores Ultimato, né, com o Thor Balofo. Então é o seguinte, nesse vídeo aqui, eu vou dizer pra vocês já de cara já, levem como rumor por garantia, tá? Sem mais é longa, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês pra que eles saibam desses rumores da vida aí que tão ó, quentes pra caramba, beleza? Então, sem mais é longa, bora pro vídeo. Sempre que você vai tentar desenhar um anime, você sempre fica cansado de que você não consegue fazer o negócio sem parecer que você tava na montanha russa o tempo inteiro, quando você desenhava? Eu tenho pra vocês, então, uma portada de ouro pra vocês agora, beleza? O curso Desenhando Animes, ele tá totalmente disponível agora pra você dar uma conferida. Nesse curso, você aprende o método clone, tá bom? Que é um método, na verdade, que vai te ensinar uma nova forma de enxergar o desenho. Esse é um dos métodos mais poderosos, que vai realmente te ajudar a desenhar personagens avançados e cheios de detalhes. E sabe qual é a melhor parte? Você pode ver a primeira aula de graça, velho, sem se preocupar nem um pouquinho. Você vai lá, entra nesse primeiro link da descrição aqui, assiste a primeira aula. Gostou da aula? Maravilha, mano. Vai lá, clica em mais informações, assina o curso e você ganha 7 dias de graça pra você assistir o quanto você quiser, mano. Então, tipo assim, é uma portada de ouro que você não pode desperdiçar se você realmente quer aprender a desenhar pra valer e pode até levar isso profissionalmente mais pra frente. Então, cara, tá esperando o que, mano? Não perde tempo. Clica no link aqui agora, que tá embaixo na descrição e vai aprender a desenhar que nem um profissional de verdade. Bom, pra começar, entre os personagens que vão ser mortos serão o Grão Mestre, a Lady Sif e o Korg. Já de cara, já matou pra gente três personagens e também é dito pra gente, já de cara, que no filme teremos uma chacina na nova Asgard, entendeu? Que pra quem não sabe, Asgard original foi destruída em Thor Ragnarok, aconteceu Venedores Ultimato e Guerra Infinita. E, no caso, o Thor, né, ele conseguiu fundar uma nova Asgard lá na Noruega, numa cidadezinha. E lá o povo restante, né, os sobreviventes Asgardianos, mostraram uma vida deles normal agora. Só que o que acontece, no fim das contas? A Lady Sif, eu não sei o que aconteceu com ela, até porque não tinha sido revelado pra gente o que acontecia com ela. O Korg, a gente sabia que ele tinha vindo, né, na barca junto com o pessoal de Asgard. E o Grão Mestre, eu não sabia o que tinha acontecido com ele também, não. Porque, por mais que essa cara ainda continuasse intacta, eu acho, né? Mas, enfim, né, eu acho que essa ideia, entendeu, de matar a poda de gente, aí eu acho que vai ser meio esquisito, entendeu? Porque a gente não sabe como é que essa cena vai acontecer e se vai ser uma violência absurda, né, como normalmente a gente esperaria. Mas eu acho que não, cara, porque esse filme do Thor talvez seja bem mais family friendly do que o normal, tá? Até porque, né, é o Taika Waititi que tá dirigindo esse filme, né, gente, por favor. Mas também é dito pra gente que essa chacina, no caso, ela vai acontecer enquanto eles estiverem encerrando uma nova peça de teatro, né, que provavelmente vai trazer de volta o Matt Damon fazendo o Loki e, no caso, eu acho que é um dos irmãos do Chris Hemsworth fazendo mais uma vez o Thor, né? Eu não sei quem que é aquele ator que faz o Thor da peça de teatro. Só que essa chacina é dito que vai ser causada pelo próprio Gorm, né? E pra quem não sabe, o Gorm, ele é conhecido como o Carniceiro dos Deuses ou o Matador de Deus, chamem como vocês quiserem. E nesse filme ele vai ser interpretado pelo Christian Bale. O Gorm, nos quadrinhos, ele, no caso, é um ser de outro planeta, é um ser alienígena, e ele acaba encontrando a Necrosword que tava sob posse de um outro ser poderosíssimo e que ele usou essa arma pra poder, no caso, finalizar a vida desse deus, tá? Só que o que acontece? Essa Necrosword, nos quadrinhos, ela tá totalmente conectada com os simbiontes, né? Porque é o K'nuk, que é o deus dos simbiontes, ele que criou a Necrosword. Mas, por um tempo, o Gork tava em posse dela. Só que também o que acontece? Na série What If, no episódio do T'Challa, Senhor das Estrelas, é dito pra gente que aquele capacete da Hela, que cria aquelas espadas do nada, aquilo, na verdade, que causa, que cria as Necroswords. Então, assim, será que o Gork, ele vai usar, tipo, aquela coroa lá da Hela? Só que, será que ele vai deixar mais curto os chifres, pelo menos, que, né? Só os chifres grandes, só pode ser a mesma Hela que pode usar aqueles chifres, né, cara? Mas, enfim, será que ele vai fazer alguma coisa do tipo, sei lá, vai encontrar os restos mortais da própria Hela depois que o Surtur destruiu o Asgard original? Ele vai lá, pega o capacete e coloca e começa a matar todo mundo? Eu não sei, cara. Não é revelado pra gente como é que acontece isso aí. Continuando, diz pra gente também assim. Já a cena de ação, que promete ser um dos grandes momentos de destaque de Thor 4, trará o herói enfrentando o Gork enquanto tenta impedir que ele mate a Nebulosa e a Mantis. Ou seja, já vai começar de novo a tentar matar a personagem do Guardiões da Galáxia, né? Nem saiu o filme deles ainda e eles já querem matar o povo já, olha isso. O Drax irá surgir durante a cena e irá conseguir salvar as duas, enquanto Thor continua lutando contra o Gork. Bom, pelo menos a gente sabe que o Drax tá nesse filme, né? Pelo visto, os Guardiões vão ter muito destaque nesse filme aí. Até porque eu quero muito ver de verdade como que vai acabar esse filme, que vai, no caso, realmente ser o gancho direto pro Guardiões da Galáxia Vol. 3, né? Que vai finalizar, no caso, a franquia, como já dizia pra gente, o James Gunn. Também disse pra gente a própria Zoe Saldana, né? Que faz a Gamora. E também o Drax fala isso, o David Batiste, né? Porque ele tá cansado de ser o Drax agora, né? Mas continuando, essa última cena que eu escrevi pra vocês aí da luta entre o Gork e o Thor, é dito também pra gente que, no final dessa sequência, o Thor vai precisar resgatar e fugir da batalha após o Gork derrotá-lo. Ou seja, o Thor não vai vencer o Gork. Eu acredito na verdade que seja a própria Jane Foster que vai, no fim das contas, vencer o Gork. Pra poder também dar mais destaque pra Natalie Portion, né? Porque, tipo assim, né, cara? Eles ferraram com a personagem dela lá no filme do Thor Mundo Sombrio. E depois, essa cena de volta, uma participação especial de, sei lá, 20 segundos. No caso, nem 20 segundos sequer. No Vingadores Ultimato, né? Com o Rocket, tipo, extraindo o éter dela. E agora, pelo menos, eu acho que eles precisam trazer essa personagem de volta. No caso, fazer, reconstruir os laços com essa atriz aí. E isso, no caso, me serve de lição pra própria DC, tá? Que não gosta de restabelecer de volta os laços com antigos parceiros deles, tá? Algo parecido acontece nos quadrinhos com o vilão sempre mostrando o superior. Vale lembrar que essas informações ainda não foram confirmadas. Então, como já disse, considere isso como um rumor no momento. Mas, se essas cenas, se esses negócios foram falados pra gente. E também, assim, cara, pensando bem. Isso parece, realmente, que pode ser um roteiro normal, entendeu? Porque, assim, eles precisam de alguma coisa pra poder, no caso... Eles precisam de um motivo pra que a Jamie Foster se torne a Thor desse filme aí. E que ela assuma, realmente, o manto do personagem, entendeu? Deu mais pra frente, porque parece que eles querem aposentar o Thor do Chris Hemsworth. E trazer, no caso, a Jamie Foster pra ser, no caso, a poderosa Thor na próxima fase da Marvel, né? Eu acho que começar com o Gore, ela matando o Gore, é uma oportunidade muito boa de ver... Na realidade, é uma oportunidade muito boa. E que pode, no caso, estabelecer o quão poderosa essa personagem realmente é. E quais são, no caso, os próximos personagens que ela vai ter que, no caso, enfrentar. Mas é isso, meu povo. Coloca nos comentários o que você tá esperando desse filme aí. A gente não tem, até agora, nenhum trailer do filme, na realidade. A gente tem posto, a gente tem Lego já vazado, já. Mas nada muito concreto, na realidade, tá? Mas é isso. Eu deixo vocês por aqui. Se inscreva no canal, ative as suas notificações e deixe o like, tá bom? Você me ajuda pra caramba dessa forma. E pra finalizar, você também pode me ajudar bastante se você compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês nas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Qualquer uma que você preferir, tá? Então, eu deixo vocês num próximo vídeo. Estão aparecendo pra vocês agora dois vídeos pra vocês darem uma olhadinha, que são meus. Sobre o Cavalier da Lua. Tá muito legal, que eu conto um pouquinho sobre as informações básicas. Pra você, pelo menos, ver a série sem ficar boiando. E aí, aqui embaixo também tá a análise da cena do Batman, que foi deletada. Que tem pra gente o Coringa do Barry Kugan, tá? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e vejo vocês na próxima. Tchau. 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 Tchau.